O detetive holandês Arthur Brand, conhecido como Indiana Jones do Mundo da Arte, recebeu um pacote que esperava há muito tempo. Ele acredita que naquela caixa estava um dos artefatos mais sagrados, que foi roubado da Igreja Católica, a relíquia do preciosíssimo Sangue de Cristo. Então aqui você vê duas lâmpadas onde está o Sangue de Jesus, a relíquia final. Brand coleciona recuperações impressionantes de arte roubada, incluindo as estátuas de bronze e cavalos de Hitler, uma pintura de Picasso e um anel que pertencia ao Oscar Wilde. Aos 52 anos, ele é um dos detetives de arte mais famosos do mundo, reconhecido por ladrões e policiais por seu acesso sem precedentes ao comércio ilegal de arte roubada. Brand diz que quem entregou a relíquia do Sangue de Cristo para ele não pediu nada em troca. Eles me contataram através do ProtonMail. Eles não pediram nada, nenhum dinheiro, nada, não houve dinheiro, nem recompensa. A única coisa que eles querem, você sabe, não se pode jogar isso fora. Você sabe, se quiser ir para o céu, não faça isso. Mas quando eles descobriram o que era, tinham que fazer alguma coisa e disseram, podemos jogar fora, mas não queremos, ou você nos dá uma saída. E foi isso que eu fiz. Outros objetos roubados também foram entregues ao detetive. Acredita-se que a relíquia, adorada pelos católicos há mais de mil anos, possua gotas do Sangue de Jesus coletadas no Santo Graal durante a crucificação. O objeto estava na abadia de Fecamp, na Normandia Francesa, até o começo de junho, quando foi roubado. Brand vai entregar o artefato com o sangue precioso à polícia holandesa, que o devolverá às autoridades da França. A AFP não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade dos objetos, mas Brand não tem dúvidas de que tem nas mãos uma das relíquias mais importantes para os cristãos de todo o mundo. A AFP não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade dos objetos,